O Ministério da Educação Regional em Cláudio, segunda-feira, se dá o que decide para o reativo processo de aprendizagem? Se dá o que e a decisão claro para o reativo processo de aprendizagem, também o número do caso do Covid-19 e a nação vizinha, cada lorão aumenta. O Ministério da Educação Regional em Cláudio, antes de ler o que declara a sua declaração, e a semana, a atoria ativa ricas Escola Sanulo, nebe preenche critério do ir padrão Organização Saúde Mundial no Ministério Saudiniano. Maibê, e a segunda-feira, a secretário regional Assunto Educação na Solidariedade Social Raiua, a velhinha da costa, lhe o encontro da Hulu com o presidente e a atoria de Raiua, decide cancelar o reativo processo de aprendizagem, tamba o ikusi vizinho hoa Indonesia, nebe número caso o Covid-19 aumenta. Termos kenner masidauk iha, ita mos acompanha notices mundialkata, ita ni a vizinho nebe ma Covid-19 aumenta, entao ita travati alaituan, ita hare sekharig la iha do lockdown, o que ita bele continua hoa itane programa reativa. Hatan konobo problema professores siranian, secretário regional educação ni hateten, se buka meus ato resolve iha tempo badak. Ita ni professor siranian, ser hake siranian subida escolar la o onakasidauk, siranian contrato termos certo los onakasidauk, hanes sarne, harela e pendente sarne, hafuen ita ajustamos o itane programa fone, bema ka iha ona peah. Observação ertateli, eskola balu seta kahela, tamba sedauk iha, informação claro, atoriativa. Maibé eskola balu manorina insira, fahe livro norizumu, ba estudante sira, rodi estuda iha uma. Rusi capital enclave e kusi, amaro ornai, domingos de deus, ba ertateli. 3. 4.